A formação foi realizada no pavilhão São Pedro para mais de 150 catequistas da paróquia. É uma atualização necessária do material que os catequistas precisam conhecer. As apostilas passam por reformulações de tempos em tempos. A última revisão foi em 2015. Então nós temos aí de 5 a 6 anos para a revisão. Vem diminuindo um pouco mais porque as transformações que as crianças passam, que os próprios catequistas enfrentam. Então a gente percebe a necessidade de pelo menos a cada 5 anos repensar esses materiais. Dulce Regina é catequista há 50 anos. Não perde uma formação pela importância das instruções e por acreditar que são necessários esses encontros. Nesses 50 anos eu estou fazendo uma caminhada. E você sabe que numa caminhada você não conhece o que é tudo. Você não sabe o que vem pela frente. Então eu necessito dessa formação porque eu não posso passar para as crianças aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sinto. E é o que eu faço. Eu passo para eles aquilo que eu sinto. Então esse grande amor a Jesus, eu passo com entusiasmo. E eu acho assim que eu nunca sei o suficiente. Eu nunca estou preparada o suficiente para isso. Então eu procuro sempre estar presente nas formações. O encontro teve momento de oração e reflexão. Frei Gabriel Alves trouxe o papel e a importância do catequista. Então o catequista ele é o pedagogo da fé. É aquele que junto com a família, junto com os pais, vai ajudar a traduzir na vida do catequizando de hoje as verdades da fé que a gente vive já há mais de dois mil anos. A coordenadora da catequese da paróquia São Pedro Apóstolo, Moiri Beltrame, explicou sobre o calendário da catequese. A nossa catequese ela continua agora, né? Então não para como nós parávamos antigamente. Então ela continua, nós terminamos com a catequese até final de abril, né? E em maio teremos as matrículas. Em junho, depois de Pentecoste, retornamos com as novas etapas. E que a catequese deve ter o comprometimento de todos. Eu sempre falo que a catequese é uma família. E a família, para poder ir bem, ela tem que caminhar junto, né? Mesmo se a gente tem alguma diferença, alguma discordância, mas a gente procura a nossa família caminhar junto. Então é muito importante a participação de todos os catequizandos, dos catecúminos agora, né? Vamos ter que nos acostumar com essa palavra. E também da família, porque é lá na família que ela inicia a catequese. São os pais os primeiros catequistas. Não somos nós, né? Então os pais são os primeiros catequistas. E a gente conta muito com isso. Que os pais incentivem seus filhos, que falem bem, que venham junto, que participem conosco. Aí nós podemos fazer um bom processo de aprendizado.